A pandemia patológica do Hospital Getúlio Vargas amanheceu sem os seguranças e sem a proteção no vidro da entrada principal. Aqui, o corpo da estudante de direito Fernanda Lages ficou desde a manhã de ontem e durante toda a madrugada de hoje, onde foi preparado para o embarque. Por volta das sete e meia da manhã, longe da presença dos curiosos, a viatura do Instituto Médico Legal voltou a ser escoltada pelas viaturas da Polícia Federal. Desta vez, em direção ao aeroporto Petrônio Portela. O corpo foi levado através desta entrada de acesso restrito, próximo ao serviço de combate a incêndio do aeroporto. Deste portão, foi levado para uma aeronave modelo Grand Caravan, de propriedade da Polícia Federal, próprio para o transporte de pequenas cargas. O avião que levou o corpo da estudante de direito Fernanda Lages tinha pouso previsto em Brasília para reabastecimento e chegada em São Paulo prevista para o meio-dia. Os peritos de São Paulo terão que responder a quesitos que foram formulados aqui pela Superintendência da Polícia Federal em Teresina, feitos pelo delegado Alberto Ferreira Neto, especialista em homicídios, que preside o inquérito. Alberto Ferreira Neto tem experiência desde 2007 na Polícia Federal, mas já havia trabalhado na Polícia Civil de São Paulo na Delegacia Especializada de Homicídios. É ele que terá a responsabilidade de analisar o laudo que deve ser formulado em um prazo de dois meses. Na Superintendência da Polícia Federal, ninguém divulgou qualquer informação sobre o trabalho de perícia. E ainda sobre o caso Fernanda Lages. A Polícia Federal está utilizando um equipamento de alta tecnologia para fazer uma varredura no prédio onde a estudante foi encontrada morta. 13 peritos estiveram hoje no local. Veja na reportagem de Raimundo Lima. Os agentes da Polícia Federal estiveram durante a manhã no prédio em construção da Procuradoria Federal da República. O local foi o senador... Voltamos agora ao vivo com o Joelson Giordani. Já já a gente exibe a matéria. Joelson, com você, direto do prédio do Ministério Público Federal, onde a polícia está fazendo a perícia lá, fazendo a investigação do local. Joelson. Tony, estamos ao vivo aqui da obra do Ministério Público Federal. Nesse momento você está vendo imagens ao vivo do perito da Polícia Federal que está trabalhando nos levantamentos da área. São imagens ao vivo aqui da obra da Procuradoria. Ele está, nesse momento, manipulando um equipamento de última geração. É um equipamento a laser que é utilizado. Ele agora pede a ajuda de um funcionário aqui da obra do Ministério Público Federal para a instalação desse equipamento que está fazendo uma varredura no local. Ele está analisando, neste momento, a área onde Fernanda Lages foi encontrada morta no dia 25 de agosto do ano passado. Esse equipamento ajuda a polícia a fazer uma espécie de retrato, em altíssima definição, do local onde o corpo de Fernanda Lages foi encontrado. Você está vendo aí imagens ao vivo do trabalho da Polícia Federal aqui na cena do crime, no local onde Fernanda Lages foi encontrada morta. O perito, neste momento, está ali na guarita que está servindo de base para três agentes da Polícia Federal que estão, neste momento, fazendo o trabalho aqui na sede em construção da Procuradoria. O canteiro de obras não foi lacrado, não foi interrompido o trabalho dos operários. Eles continuam trabalhando normalmente. Durante toda a manhã, eles trabalharam lá no canteiro de obras do Tribunal Regional do Trabalho, que fica aqui do lado. E, neste momento, eles estão agora na obra da Procuradoria da República. Na obra da Procuradoria da República, o mesmo local onde Fernanda Lages foi encontrada morta. Lá, os peritos trabalham. Eles estão, neste momento, dentro do prédio, dois peritos. E este perito, que está aqui do lado de fora, que o Eduardo está mostrando agora, está também trabalhando nesses levantamentos. A guarita, que de segurança da obra, serve de base para os policiais federais que estiveram trabalhando durante todo o dia de hoje. Nós vamos ver, inclusive, agora as imagens do momento da chegada, agora à tarde, da equipe que chegou aqui por volta de 1h15 da tarde. Eles já estiveram aqui pela manhã, acompanhados aí do Raimundo Lima. O Raimundo Lima acompanhou o trabalho hoje de manhã. E você vai ver a imagem daqui a pouquinho da chegada dessa equipe de peritos. São três peritos que não quiseram gravar entrevista conosco. Aí você vê nas imagens a chegada deles na obra do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República. Eles não quiseram gravar nenhuma entrevista. Estiveram aí sem dar informações para a nossa equipe de reportagem. Nesse momento estão dentro da obra do Ministério Público, portanto, fazendo levantamentos naquela parte da escada, naquele local onde Fernanda Lages utilizou para ter acesso ao terraço, a parte superior aqui da sede da Procuradoria. Esse equipamento que eles usam é um equipamento a laser, em alta definição, que vai ajudar a polícia a ter um desenho perfeito em computador de tudo o que Fernanda Lages viu no dia do crime, todo o percurso que ela fez, desde o canteiro de obras no Tribunal Regional do Trabalho, passando pelas escadas até a chegada no alto do prédio e, claro, também no local onde ela foi encontrada, que foi exatamente aqui, ao lado dessa casa de máquinas, que o Eduardo vai mostrar agora. Essa casa de máquinas que funciona como base aqui da Procuradoria, da futura sede da Procuradoria Regional Federal, é que foi encontrado o corpo da estudante Fernanda Lages. Todo esse cenário está sendo analisado nesse momento pelos peritos e um trabalho que começou ainda pela manhã. Tony Trindade. Ok, Joel, se você volta já já aí para a gente encerrar juntos o Jornal do Piauí, vamos ver então a reportagem de Raimundo Lima, que nós estávamos exibindo quando chamamos você ao vivo. Vamos ver a movimentação na manhã de hoje no prédio do Ministério Público Federal. Os agentes da Polícia Federal estiveram durante a manhã no prédio em construção da Procuradoria Federal da República. O local foi o cenário da morte da estudante Fernanda Lages Veras no dia 25 de agosto de 2011. Os agentes fizeram uma espécie de varredura no pátio do canteiro de obras. Este equipamento, um scanner de mapeamento a laser, foi usado para rastrear todo o perímetro da obra em busca de provas. A máquina, que usa a tecnologia de última geração, é capaz de detectar objetos que não podem ser vistos a olho nu, numa área extensa. A Polícia Federal tem até o mês de março para concluir as investigações sobre o assassinato da estudante Fernanda Lages. Desde que assumiu o caso, o órgão pouco tem divulgado a respeito do andamento dos trabalhos. Mas nesta semana, a imprensa pode acompanhar a exumação dos restos mortais da estudante. E também nesta quarta-feira, pode ter imagens do trabalho de varredura no prédio da Procuradoria da República. Indícios de que a investigação está perto de ser concluída. A Polícia Federal assumiu as investigações no final de 2011. A morte da estudante de 19 anos, encontrada no prédio da Procuradoria da República, já havia sido investigado pela Polícia Civil do Estado. Mas o inquérito concluiu apenas que houve homicídio, mas não conseguiu apontar os culpados. Desde então, a família e a própria população esperam uma resposta da Polícia Federal. E agora, Raimundo, eu estou até em dúvida se a Polícia Civil concluiu por homicídio. Porque na minha cabeça aqui, a Polícia Civil teria concluído realmente por nada. Até é bom a gente saber isso, mas eu não cometer a justiça de ficar dizendo aqui que a Polícia Civil... Se a Polícia Civil realmente tiver concluído por homicídio, nós temos a obrigação de dizer aqui. Eu tenho essa obrigação, a responsabilidade diante do telespectador e diante da própria instituição de falar sobre isso. Já, já, vamos voltar...